Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí, galera? Tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Leste, The Último Dia na Terra. Galera, o vídeo de hoje está monstro, porque eu vou estar invadindo o navio aqui. Está todo mundo reclamando, falando que está difícil, não para de vir zumbi. Galera, vamos fazer o teste de novo aqui e vamos ver se mudou alguma coisa. Se a Kefi mudou alguma coisa aqui, porque na minha primeira vez foi fácil, cara. Eu achei fácil, mas a galera está com dificuldade. Então, chegamos aí, ó, galera. Repara aí, ó, chegamos aí com a nossa armatoca boladona. Olha o que eu tenho aqui, ó. Dois facões, uma glock, ó, que está com medo aí, kit médico. Eu trouxe aqui o baúzinho aí que eu fui no vendedor, né, galera? Estou com uma glock de reserva ali, beleza? Então, galera, antes de começar aqui, eu gostaria de pedir o like de vocês. Não vai levar nenhum segundo quem der like, tá, galera? Dá essa moral aí e vai conseguir kit para moto, hein? Vai conseguir equipar a moto de vocês aí, hein? Vamos lá. Quem não tem a moto vai conseguir guidom, é, tanque. Vamos lá, galera, só uma zoeirinha, tá, galera? Vamos lá, vamos com tudo aqui. Primeiro zumbi aqui, ó. Ó, galera, tem muito zumbi aqui. A gente vai pegar e vai matar eles aqui, ó. Já vem logo aqui, ó, beleza? Show. Olha a quantidade de zumbi que tem. Eu vou ficar rodeando aqui todos eles, ó. Chamar a atenção desses otários aí. Passa por aqui. Beleza. Ó, ó, ó. Opa! Olha, moleque! Chama eles todinho aqui, hein, galera? Chama eles todinho aqui. Vai trazendo... Tem que ter paciência, tá, galera? Tem que ter paciência aqui, ó. Esse rápido aqui a gente já sapeca logo ele, tá, galera? Porque ele atrapalha a gente. Ó, tá aparecendo mais zumbi aqui pra gente aqui, tá, galera? Vamos lá, ó. Ó, deixamos com 26. Entendeu? Já deixamos o esquema. Todos eles com 26. Beleza, beleza, beleza. Cadê o outro que tá aqui, ó? Tem mais um aqui, se não me engano, são três. Todos com 26. Que aí a gente pega e dá mais um tequinho aqui e já era. A galera falou que o container aqui cai em cima, galera. Não sei lá, que cai mesmo, rapaz. Que isso, hein? É, é, é. Vamos lá, vamos trazendo a exorda todinha que tem aqui direito aqui, tá, galera? Ó, tá vindo mais um ali, ó. Repara aí, ó. Vamos botar pra abrir aqui pra ver qual vai ser. Só pra ver qual vai ser, tá, galera? Ver se vem mais zumbi. Quarenta de vida aqui, ó. Show. Opa. Pega logo esse otário aí, ó. Calma, ó. Tá vindo mais, ó. Tá vendo aí, galera? Como é que tá vindo mais zumbi aqui, ó. Olha isso, ó. Essa é a grande estratégia da parada, tá? São quatro barril de combustível aqui, galera. São quatro barril de combustível. Vamos lá, vamos lá na estratégiazinha aí. Beleza. Opa. Tá todo mundo juntinho aí? Tá todo mundo juntinho? Reunido? Tem outro barril aqui? Esse aqui eu já deixei pro vídeo. Ó, tá vendo outro zumbi ali. Tá vendo ali, galera? Beleza. Esse aqui, quarenta também. Isso aí, galera. Isso aí. Aí depois a gente pega, troca pra glockzinha. E dá um tiro de longe, tá, galera? Tem que ser um tiro de longe pra gente poder ficar de boa. Olha a quantidade de zumbi que tem aqui, galera. Ó, é muito zumbi, cara. É muito zumbi. Entendeu? Tem que reunir todos eles aí, ó. Veio oito rápido aqui. A gente pega, mata ele logo aqui no facão aqui. Beleza. Show. Ó, galera. Essa é a estratégia que tem que ter. Paciência, tá? Pelo amor de Deus, galera. Paciência aí. Que os zumbis vão vir aqui na nossa direção aqui. A gente pega aí. Ó. O que a gente vai fazer aqui, ó? Não, eu não dei a facada ali. Hehehehe, moleque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos esperar a gente ir mais um mucado aí, galera. Ó, tá vindo mais horda ali de zumbi, ó. Tá vendo aí, ó? Todos eles rentão. Beleza, show. Vamos lá, ó. Vamos lá. Esperar vir mais uma, né, galera? Esperar vir mais uma. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar logo a minha glock aqui. Cadê? Vamos botar a glock aqui. Não vou com o facão não, tá, galera? Vamos lá, vamos lá. Vai chegar aqui, ó. Ó. Ih, rapaz, tem um. Beleza. Por que que não explodiu o galão? Eu queria entender por que que não explodiu o galão. Se eu der um tiro no galão aqui, ó. Olha. Ah, tá. Beleza, beleza. Vamos esperar chegar outra horda aí. Quando chegar outra horda de zumbi, a gente pega e... Larga o aço ali, porque... Tirou... Dois só de vida ali, galera. Tirou dois só de vida ali. Beleza? Tem um tempo, tá, galera? Para a horda chegar aqui e a gente ficar de boa, beleza? Vamos lá, vamos lá. Beleza, moleque. É muito zumbi, galera. É muito zumbi. Tem que reunir geral aí. E vocês vão fazendo isso daqui, tá? Eu estou usando a glock, tá? Vocês não precisam usar a glock, não. Pode usar uma arma de mão aí, igual eu usei o facão, tá? De boa, tranquilão. Vamos lá. Vamos botar todos os zumbis aqui, ó. Beleza, show. Vamos ver aqui, ó. Chegou esse rápido aqui, ó. Vamos de novo lá. Vamos de novo. Eu quero que venha outra horda ali para vocês verem como é que funciona a parada, tá, galera? Vamos lá. Não veio horda nenhuma aqui, beleza? Show. O que acontece? Quando você mata um, ele vem separadamente, entendeu? Quando você mata tudo de uma vez, tem uma contagem de segundos, tá, galera? Tem uma contagem de segundos aí, ó. Ó, vamos ver se vai explodir todo mundo. Explodiu todo mundo. Que a gente corre aqui, ó, galera. Já corre aqui para abrir aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá, galera? Vamos ver se vai dar certo. Repara não, galera. Vou beber uma água aqui. Ó, estamos na metade aí. Acredito eu que vai dar certo. Ou, vamos ver, vamos ver. Está vindo a horda de zumbi ali. Vamos ver se vai dar tempo, galera. Vamos ver se vai dar tempo. Opa, 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 opa. Está quase, 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 quase. Show. Beleza, abrimos a tempo. Show. Se ligaram aí na estratégia, galera? Deu tempo. Na hora H de abrir. Olha quantos zumbis veio, galera. Olha quantos veio juntos de uma vez. Se ligou? Por que eles vieram juntos? Porque eu matei todos eles de uma vez. Essa é a grande estratégia da parada, tá? Esse é o grande bizu. Então, a gente vai pegar, vai matar todos eles de uma vez. Entendeu? Vamos matar todos eles de uma vez. Vamos botar eles bem juntinho, galera. Bem juntinho mesmo. Bem juntinho. Vai morrer todo mundo junto aí. Beleza. Tem esse containerzinho aqui, ó. Esse aqui está aberto. Não, esse aqui que está aberto, ó. Está vendo aí, ó? Ele é aberto aí, ó. Show. Veio uma glockzinha aqui, ó, galera. Ó, top, ó. Que lindo, cara. Olha aí. Tem até zumbi para a gente pegar as paradinhas aqui, ó, galera. Olha, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos logo nesse barril aqui, ó, galera. Vamos matar logo eles aqui, ó. Ó. Vamos matar logo eles aqui. Beleza? Vamos ver se vai explodir todo mundo. Explodir todo mundo. Vamos logo nesse barril aqui, rapidão. Vamos lá, vamos lá. Tomara que dê tempo, tá? Tomara que a estratégia esteja funcionando, tá? Depois você pega tudo de uma vez ali e vai de boa, tá? Vamos ver, vamos ver. Está ruim não, hein? Está legal, hein? Ó, galera. Estamos chegando na metade do tempo ali. A horda está vindo. Essa daqui não vai dar tempo. Tinha que ter mais... Tinha que ter reunido mais zumbi ali para poder ter conseguido... Matar eles, tá, galera? Vamos ver. Vamos ver se consigo aqui, ó. Eu estou com o kit médico aqui, ó. Eles bateram, tá? Eu não consegui abrir. Então, falhei. Falei nessa estratégia aqui, ó. Veio zumbi todinho aí, ó, galera. Ó, repara aí, ó. Todos os zumbis aí, ó. Vamos juntar mais alguns. Para a gente ver se a gente consegue fazer a parada de boa, tá, galera? Vamos ver se a gente consegue fazer a parada de boa aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Aqui tem outro galão aqui que dá para a gente, pô, matar todos eles. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui. Vamos trazer para cá, né, galera? Vamos dar um tempinho aqui. Vamos ver se vem mais zumbi, cara. Eu acho que não vai vir. Se eu não me engano, aqui já tem umas três hordas de zumbi ou quatro. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue mais zumbi aqui. Porque eles só vêm daqui, né? Eles só vêm daqui. Então, a gente tem que fazer o quê? Vamos matar eles aqui embaixo, galera. Aqui embaixo, aqui, ó. E a gente corre para abrir esse barril aqui. Certo? Mata eles aqui. Estou com fome, galera. Vamos comer uma paradinha aqui, ó. Comer mais aqui. Vamos beber uma água aqui. Show. Beleza? Vamos jogar essas paradas fora aqui. Porque depois a gente vai pegar as paradas que tem lá. Beleza? Metei o pé, ó. Ó, galera. Estão vindo. Ó. Explodiu todo mundo. Explodiu todo mundo. Agora vamos aqui no barril rapidão aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo, tá? Porque a horda vem lá de cima. Pode ser que dê tempo, tá, galera? Vamos lá. Vamos lá rapidão. Cada segundo aqui é sinistro, tá, galera? Rapaz, não chegamos nem na metade, cara. A horda tá vindo, galera. Tomara que não chegue aqui na gente aqui, galera. Se chegar na gente... Puxa, grilo. Olha isso. Não vai dar tempo, galera. Não vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Vai, 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 vai. Ele vai bater na gente na hora? Opa, consegui abrir, galera. Pô, mete o pé. Show. Conseguimos abrir. Viu a estratégia aí, galera? É porque é muito rápido quando ele bate na gente. Ah, moleque. Que bagulho doido da porra, cara. Caraca, moleque. É muito zumbi, cara. É muito zumbi mesmo. Realmente é um pouquinho difícil, tá, galera? Então, essa aqui é a estratégia mais top. Camarada aqui no WhatsApp aqui me passou essa dica aí. Show de bola mesmo. Ó, vamos reunir todo mundo aqui. Repara que eles estão tudo reunidos aqui, né, galera? Estão tudo reunidos aqui. Vamos ver se o container amassa todo mundo. Ó, o container já tá derrubado. Não tem jeito. Já tá derrubado aqui o container aqui. Beleza? É porque tu tem que matar todos eles juntos de uma vez, hein? Então, eles brotam todos de uma vez, tá? Esse do meio aqui que vai ser complicado, galera. Esse do meio aqui, ó. Esse aqui vai ser complicado. Mas a gente tem que arrumar um jeito de matar eles. Vamos ver se a gente consegue matar eles daqui pra baixo aqui. Sei lá. Se matar eles daqui pra baixo, será que vai ser rápido? Não sei. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó. Ah, veio mais horda ali. Aí show. Ah, aí sim, ó, galera, ó. Cordei mole aí pro cara me bater. Tiradão de vida também, né? Muito fraquinho deles. Tem mais pra cá, ó. Que dá pra gente juntar eles aqui, beleza? Show. Juntar eles aqui, ó. Vamos fazer uma voltinha aqui. A cirandinha deles. Beleza. Vamos lá, que o... A coisa tá atrapalhando aí, ó, galera. Ó, explugiu. Vamos lá, vamos lá. Rapidão no container, rapidão. Vamos ver se vai dar tempo, galera. Vamos por aqui, que aí até o zumbi dar a volta, pode ter tempo, tá, galera? Vamos ver aqui se essa estratégia vai realmente funcionar aqui. Vambora, 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 vambora. Rapaz, não vai dar tempo. Não vai dar tempo que já estão brotando ali, galera. Tá vendo aí, ó? É, infelizmente, acho que essa agora não deu. Não deu. Esse segundo aqui tá muito complicado, tá, galera? Tá muito complicado mesmo. Vamos lá, vamos meter o pé. Vamos meter o pé. A horda brotou geral mesmo. Eu quero ver depois pra eu matar eles, porque os galões tão indo embora, né, galera? Vamos lá, eles tão brotando muito rápido. Então é isso daí mesmo que tá acontecendo aí. A galera não tá conseguindo abrir. Entendeu? A galera não tá conseguindo abrir. Olha isso, quantas zumbi tá brotando aqui, galera, ó. Que lindo, hein? He, 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 moleque. E pior que eu matei todos de uma vez, né? Matei todos de uma vez, foi top demais. Beleza, show. Vamos lá, vamos lá, rapidão lá, hein, galera. Rapidão. Vamos trazer eles pra cá aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, show. Reuni todo mundo aqui, ó, beleza. Vamos lá, reuni todo mundo. Juntamos eles. Juntei, beleza. Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou levar eles pra lá. Eu tenho que ir nesse baú aqui. Eu vou levar eles lá pra ponta aqui, ó, galera. Vou trazer eles pra ponta. Vamos lá. Quando eles chegar aqui, eu vou matar, já vou correr lá pro barril. Porque o tempo é o que faz a gente conseguir, tá, galera? É o tempo aqui, rapidinho aqui, ó. Beleza, show. Vamos lá, vamos lá. Vamos no barril aqui, ó, galera. Vamos no barril. Mete o pé, ó. Vai abrindo ele aí, vai abrindo. Enquanto explodiu lá. Vamos ver se agora a gente consegue, galera. Porque matou todos eles lá. Infelizmente não deu pra aparecer na câmera, né, cara? Porque tinha que ter uma câmera mais de perto aí, beleza? Mas vamos lá, ó. Tamo bem aqui, ó. Tamo na metade, ó, galera. Eu acho que agora vai, hein? Não brotou zumbi ainda. Olha isso, que lindo, galera. Essa é a estratégia, tá? Olha o quanto que eu gastei da Glock aí. Olha o quanto que eu peguei de recurso. Show de bola. Conseguimos o objetivo. Vamos pegar tudo que tem direito aqui. Vamos pegar tudo que tem direito aqui, ó, galera, ó. Beleza, show de bola. Vamos no outro lá embaixo. E depois vai trocando as paradas. Até agora não veio a ordem. Você ligou, galera? Qual é a grande estratégia da parada aqui? Isso aí, ó. Top demais, beleza. Aí agora tá vindo eles, ó. Tá vindo eles. A gente pega ali e vai vender lá pro finalzão. Muito simples, galera. Muito simples. Só requer um pouquinho de trabalho, né? Requer um pouquinho de trabalho aí pra galera... Não ficar boladona, né? Porque... Vamos jogar as paradas pra cá. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar pra cá. Beleza, show. Abrimos mais dois espaços aqui. E vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos direto no container lá que a gente tem coisa pra pegar ainda. Beleza? Enquanto eles... Até eles chegarem na gente, a gente consegue pegar as paradas ali, beleza? Vamos ver o que a gente tira aqui. Vamos tirar esse kit médico aqui, ó, galera. Esse kit médico dá pra gente usar aqui, ó. Show. Beleza? Traz ele aí pra cá pro finalzinho e depois você vai limpando as paradas ali de boa. Você ligou na estratégia aí, galera? Muito top mesmo. Muito simples. Muito fácil. Não vem aquele zumbi rápido. E vamos lá, ó. Esse aqui tá zerado. Beleza? Show. Vamos no último lá embaixo. Até a hora de chegar na gente aqui, a gente já fez o que a gente tinha que fazer aqui, ó. Vamos pegar essa lata de tinta aqui. Beleza? Essas paradas aqui eu vou deixar. Vou deixar o quê? Vamos ver o que a gente deixa aqui, galera. Beleza? Vamos conseguir chegar aqui pertão aqui, mano. É, 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 moleque. Vamos ver aqui. Vamos pegar essa plaquinha aqui no lugar dessa fita aqui, galera. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Gostaram da parada aí, beleza? Olha o quanto nós gastamos da Glock. Nada. E nós conseguimos duas Glocks, cara, no jogo. Entendeu? Olha a quantidade de recursos que nós conseguimos. E o que nós gastamos. Não gastamos quase nada. Na verdade, é, conseguimos duas Glock. Eu não levei duas. E ainda conseguimos uma paradinha ali, beleza? Deixa no comentário o que vocês acharam da estratégia aí. Tomo junto. Abração. Foi! E aí